E eu devo estar chegando perto de fechar esse jogo já. Agora, olha aí. Ih, o cara está com o chapéu de cozinheiro agora, rapaz, olha aí. Acordou, né? É porque é assim. É uma... É uma skin de, né? Ah, pera aí, vai ter negócio de podridão, então calma aí. É o preservação não, né? Como é que é? Deixa eu ver aqui, pera aí. É o bolo de preservação. É o bolo de preservação? Ah, então eu já estou com ele. Ah, eu já estou com ele, já estou com ele já. Tem um caminho aqui para ativar. Putz. Putz, pera aí que eu preciso trocar algumas coisinhas aqui. Porque... Lembra que eu mudei a minha build? Eu estou usando equipamento porque eu achei bonito. Eu nem estou usando o mais forte. Eu vou deixar umas marcações aqui. Um... É porque é dois. Espera aí, deixa eu apagar a um. Ah tá, está aqui. Apaguei a um, agora... É. E aqui a gente vai tomar dano de podridão direto, né? Não direto, mas... Oh, louco. Estou recebendo um monte de... Deixa eu até ver que mensagem é essa que está tendo tanta curtida assim. Duas. Três. Três. Ai... Ahn... Na academia de Haya Luccaren. Olha aí. Spoiler. Não, não, não. É, tem duas na academia de Haya Luccaren. Tem uma que tem 27 e outra que tem 11 curtidas. Spoiler. Ajuda. Ajuda. A-juda. Pronto. Você está leve aí? Estou mega pesado. Então. Por causa do capacete aí do... É o capacete e também é o... Isso aqui. Agora que eu estou descalço sem capacete. Olha aí. Descalço sem capacete. Esse equipamento aí eu só coloquei para... Aqui, aqui ó. Bora, bora. Está pronto para correr? Ué, não sei. Você está correndo para um lado e para o outro aí? Então bora correr então, pô. Bora, pô. Vai você na frente. Você corre esse caminho. Pisa aí. Segura, segura. Marcação 1, concluída. Oh, que legal ali. O que é isso? Esses bichos aí, deixa para lá? Se você quer matar, mata, mano. Não. Por quê? Não, vamos chegar onde tem que chegar. Marcação... Ó. Tem uma outra paradinha também, que é essa daqui ó. Hum. Que é de costas? É. Ou é de costas não dá dano? Dá, pô. Mas... Caramba, dá bem menos dano. É, eu não sei como é que corre de costas, então lascou. É porque assim ó, você sabe? Assim, qual que é o botão que dá a esquiva? Ah, você vai dando esquiva. Não, não. Esquiva não. Que é o negócio lá que dá o... Esse aqui ó, esse aqui. Qual é? É o B. É o B. Hã? É P, B de bola. Então. É, daí é só você apertar o B, que ele... Assim, que ele vai de... De ré. Entendi. Vai para ali, para... Vai ali para trás agora, ali na frente? Aperta o B aí para eu ver. Aperta o B aí. Aperta o B aí. Aí viu? É só fazer isso. Pera aí, deixa eu ver. Marcação 3 é aqui ó. Ó. Você vira para cá ou aí vai? Nossa, perereca. É, eu não senti muita diferença não. Mas é mais rápido. Poxa. Pera aí. Nossa, mano. Pior que é... Poxa, eu estou tomando... Ah tá, bolos. Pera aí fi, não é ali não. É porque tem um diamante ali de... De negócio, você vai querer pegar ou não? Não, eu vim pegar o... Negocinho aqui, mas era uma pedra de aquecimento. Nem valeu a pena. Porque ali tem... É... Tem coisa ali. Caraca, fiz errado. Ainda bem que eu tenho um... Tenho mais 21 pedras de... Negócio. Olha o cara, velho. Olha as armas do cara. Caraca, velho. Agora vai, né? Vamos lá, eu vou lá então. Um minhas coisas. Estou com o negócio preto, eu não sei quênis. Não sei quem é que cumpri essa barada preta. Tá. Está parado preta, nem eu tenho também. É... Então, aqui reto. Tem um talismã. Não, está no carinha. Estou vendo. Eu vou lá então pegar o talismã. Mas... Naquela árvore dali, ó. Dá para... Dá para ficar ali também. Naquela árvore. Qual delas? Tem algumas. Essa do meio aqui ó. Olha. Tá, tá bom. Vou lá então. Bora. Alguém pode tirar uma dúvida minha aqui rapidinho? Não sei nem se eu vou conseguir chegar a tempo Um de vocês dois usa dois monitores? Eu É, você usa os dois na placa de vídeo? Sim Não Você sabe que, tipo, eu comprei um adaptador aqui DVI, VGA Eu conectei aqui na minha outra TV, só que não tá aparecendo a tela Tem que ativar alguma coisa na BIOS do computador? Se eu não me engano, você tem que... Você vai naquela parte lá de configuração de exibição e tal E você define monitor 1, monitor 2 e é por ali Eu não me lembro de ter ido na BIOS não, não fui na BIOS não Mas seu cabo tá com defeito Agora, eu peguei um adaptador DVI e não deu certo Eu tive que pegar um... As telas estão duplicadas? Não, não tá aparecendo a outra tela Pode ser defeito no... Pode ser muita coisa Pode ser defeito no cabinho do adaptador Pode ser que a tua placa de não tá reconhecendo o DVI Eu tive que comprar um adaptador de DVI pra HDMI pra poder fazer funcionar Entendi Entendi E agora, Xavi? Aquela ruína? Primeiro naquela árvore e depois pra ruína Que árvore? Essa daqui do meio aqui, ó Na reta aqui que você tá olhando? É, sim Tem uma... Tá Uma árvore lá Tá, aquela mais na frente ali Não, é bem aqui já Sim, essa aqui na frente Por causa da... Por causa da podridão aí e tal Aí não fica não? Então vem, então Vem, então É, Xavi ou eu te curo? Não, pô, não precisava se curar não Eu não me curei não Não? Foi a mensagem que eu deixei que me curou Quando as suas mensagens são avaliadas você fica ganhando HP Você pegou o talismã? Eu peguei uma pedra Tinha uma pedra Uma pedra sombria O talismã não era lá perto do carinha andando? Você falou? Deve ser Então eu não fui lá Então, ó Bora pra aquelas ruínas ali, ó Tá É, o carinha andando ali, ó Ali que deve tá o talismã com ele Nossa, será que eu vou conseguir chegar lá? Acho que eu consigo Eu tomei um bolo, cara Caramba, meu Olha o nível da tua cura, cara Por que, pô? Inacreditável É muito forte Muito forte como, cara? O que você tá falando? A tua cura, cara O que que tem a ver? Muito forte Você tá vendo coisas aqui Rapaz, o teu personagem é OP demais, cara Eu troquei, né Não sou mais mago, né, mano Mesmo assim E aí, você quer matar ele? Eu acho que tem que matar pra pegar o... A parada, não tem? O... O tal do... Como é que fala? Talismã? Então, ó Bora soltar uma lureta nele? Lureta? É Lureta é o... O arco Bora Os dois tão com o talismã do vampiro Não apareceu nada com ele lá, ó Tá vendo? Não apareceu nenhuma luzinha ali pra eu pegar nada Ele não dropou nada? Nada O que é isso? Será que é porque tá no copy? Assim, ó Nada, pô Tem isso, não Por ali você não pegou nada, não? Por ali é onde? Não, assim... Como é que é o nome do amuleto, cara? Fala o nome do amuleto Pra ver se eu peguei Que amuleto? Não era um amuleto? Um talismã? Ah, mas essa área aqui você falou que nunca veio, cara? Eu nunca vi, então Mas, de repente, eu peguei agora e não vi Qual o nome? É um... É um talismã de... Assim, né Que melhora a... Assim, negócio de inimigo, cara Você não sabe o nome, não? É um... É um... Imunizante, cara Pra... Mais um Imunizante mais um Imunizante mais um Deixa eu ver aqui É Imunizante Charming O nome dele é imunizante, né? Pera aí É, ó Amuleto de chifre imunizante Mais um? Não Ah, então O que... O que é esse é o mais um, cara Que eu tô falando É, não Então Pô, deveria ser dropado nele ou... Não sei A não ser que seja em outro lugar Ou com outro inimigo Não Pô Era... Era... Era essa marcação aí, ó Era essa marcação aí Onde eu marquei Então E aquilo ali é um boss Aquilo parece ser um sapo gigante ali Arco da Loreta? Nada Chega Nossa, cara Você tem quanto de arcano pra ser tão forte assim essa sua cura? Eu tenho 47 47 de arcano Eu tenho 45 Por que que o meu é tão fraco? É porque, ó O selo que eu uso é o selo de... É o selo da Ordem É, eu tenho a Pedra do Cascalho A Marca da Garra E o Comunhão do Dragão E o meu selo é o mais 10 também É os... Fora que esse encantamento que eu tô usando é o último, né? O meu Comunhão do Dragão é o mais 8 O Marca da Garra é mais 22 E o Cascalho é mais 14 É, então Tá no máximo... É O 22 é o máximo das normais E 10 é o máximo das especiais Hum... Então meu dragão já tá quase no máximo Não, até 14 então não tá no máximo não Não, mais 8 O dragão é mais 8 É, tem que ver se ele é especial, né? Se ele for especial então tá quase no máximo É E agora? Pra essa pedra aqui na esquerda? Ô, pra você não tem nada na água assim, não? Na água não, nesse esgoto aí Não Brilhando no meio? Nada Tem só aquela árvore ali que tá mais iluminada que todas as outras aqui Ó Essa árvore na minha reta ali Ó Assim, ó Vamos pisar nessa plataforma Toma um bolo Tá E vai lá pra direita Pula Deixa eu criar uns bolos aqui Tá, vamos Pisa Pisa Ah, é pra poder lutar com ele Justo, né? Justo Esse game é justo, cara Justo É Hora que você quiser Tá, teu negócio brilhando perto dele ali Naço daqui ou lá de lá? Não, aqui na frente aqui, na frente dessa pedrinha aqui da mãozinha dele, sei lá o que que é isso Ó, ó, vamos pra esse daqui ó Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu uso a minha espada poderosa com aquele raio ultra mega poderoso que você usava ou vou na magia? Você quer usar o... Não, não sei Tô perguntando, o que que você acha? Eu tenho ele, eu tenho aquele ainda É o bole do escuro, você tá falando? Não Não, aquele raio Kamehameha Da espada Ah, tá Você quer usar? Então eu uso o outro Pode ser Pode ser Vai então Cuidado, cara Nossa Calma aí que eu vou ter que me curar E tomar um bolo aqui, pera aí Não tem pra me curar Pronto, mas ele tá aí na... No beco da gaita Nossa, não deu Deu, não deu o que? Ele não morreu? Ah, na hora que eu ia dar o tiro nele ele me atacou e a magia não foi Aí eu tive que fazer uma rapidinha aqui Peguei lâmina de escama dragão, foi isso que eu ganhei E nesse corpo aí, vê se é o Tarismã Calma aí Primeiro eu vou ter que me curar, se eu chegar perto do corpo ali eu vou morrer . 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 Não, runa dourada . . . . . . . Tem um outro brilhando aqui Vamos ver o que é isso aqui Runa dourada Nível 10 E o pior é que eu acabei de perceber um negócio Tem algumas coisas que eu não consigo enxergar A não ser que eu chegue bem perto Vai aparecendo assim? Ah, então Deve ser Isso vai interferir Espera aí Peguei fígado desidratado A prova de eletricidade Será que lá perto então Daquele carinha que eu matei Tem alguma coisa? Então, é perto dele o negócio Daquele que tava lá andando Na podridão Será que é isso? Pera aí, acho que eu tô aí Ué, mas não é pra capa direita? Então, tem uma outra Tem outro sistema de alavanca Pra ativar Ah, entendi Aí, na próxima eu tiro Olha o jump scare aí Jump scare Rapaz, a força da tua cura É um negócio impressionante Caramba, que legal Aqui eu já vi qual esquema Por aí não Tá aparecendo aqui Você viu aquele pilar ali? Vira pra esquerda Pra tu ver Pera aí Pera aí Tem uma marca ali só Pilar pra esquerda? É, pô Pra cá Por que tem aquele pilar lá? Ué, porque tem que ativar Outro mecanismo, né? Ah, tá Então tem que ir no pilar do meio lá Agora ficou mais longe Daqui ficou longe Não, mas por aqui dá também Mas o caminho é Mais fácil É por lá Então tem que ir no pilar lá Então tem que ir no pilar lá Ué, mas ficou muito mais longe agora De que pilar você tá falando? É aquele que tá na reta aqui? É aquele ali Nossa, ficou muito mais longe agora, Shelby Então É porque Era pra sair de lá, né? Do meio das ruínas ali Não daqui Mas é isso Vamos indo Acho que é só você, mano Porque você precisa É, vai lá, vai lá Não preciso ir, não Mas aí já pulou um negócio Ô, louco Tchau Só você que precisa aí Eu não preciso, não Ficou Aí, agora Eu nem lembro, filho Ué, não tem uma descida aí, não? Tipo Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra descer Ixi, eu posso fazer descer mais, não, cara Ué, não tem uma alavanca aí, não? De descida? Tem nada, cara Ah, então Trolou, né? Ah, sei que trollou, filho É, eu não preciso ir, vai ser você Não preciso, não, vai lá Você me trollou pra eu lutar sozinho Deve ter algum monstro aqui Filha da mãe Deixa eu até me curar logo Tá bom? Ficou Quero Ficou Ficou Ficou